Olá Paulinho, como é que você está? Tranquilo? Tranquilo. E aí Juninho, mais uma aventura, hein? Mais uma aventura, o Paulinho está tranquilo porque ele não recebeu as aviaças, ou você recebeu? Eu recebi, eu estou recebendo muita ameaça, muita, muita. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui para vocês mais um vídeo, o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo que, não sei se por acaso vocês estão acompanhando aí, ou acompanhou a série de vídeos que eu postei da casa do padre, pessoal. Enfim, eu vou deixar uma playlist aqui, vocês assistam depois, para a galera que já está ligada aqui, sabe que é uma lenda muito, mas muito pesada de um padre, a lenda conta aqui que ele se matou, que ele teve um caso com a freira, mas enfim. Na lenda, pessoal, falam que o padre foi enterrado a um quilômetro da casa, só que o que acontece, pessoal, a gente achou esse túmulo, fez tudo bonitinho, prestou todas as homenagens, mas só que o que aconteceu? Aconteceu que alguns inscritos viram que aqui era a casa do padre e começaram a zoar, começaram a bichar a casa, pegaram o túmulo e destruíram o túmulo, tipo assim, pegaram o túmulo e, tipo assim, quebraram. Simplesmente quebraram, enterraram os ossos do padre, mano, a parada é muito, tipo assim, gente louca, tá ligado? Além do Juninho e do Paulinho que está ali atrás, eu trouxe a Carol. Elemento surpresa. O que foi, amor? Elemento salto. Então, você viu, né, o que está acontecendo? A última vez que eu vim aqui, primeira e última, na verdade, era de noite, veio... A gente estava procurando a casa, né? Foi. A Carol veio para nos proteger. Ah, é. Porque nós três andamos. Não, mas é porque a galera estava pedindo para trazer a Carol, inclusive tem que levar a Carol na OFA, isso sim. Vamos lá, amor, para mostrar como é que está a casa? Aqui não tem onça, não, né? Não, mas aqui tem um povo estranho. É, eu acho que é pior, né? Eu acho que é pior, melhor ter onça do que... Vamos dar uma vistoria na casa, pessoal, só para ver quem... Ah, falando nisso, mano, vamos entrar nessa casa hoje, para a gente ver. A gente não entrou, né? A gente não entrou. E galera, no último vídeo, tipo, como a gente viu praticamente em noite aqui, a gente não conseguiu ver o que estava muito escrito. Mas tinha muitas, muitas ameaças aqui para mim, para o Juninho, para o Paulinho, Para quem está ligado, no último vídeo, viu. Mas está escrito Clone, já na entrada aqui da casa. A gente vai cada um em um lado. Tá. Fica aí, amor, então. Sua morte vai chegar, Clone. Tem mais coisa aqui, hein, galera? Aviso, Clone, saia, tá? Mano, mas falar para você é a mesma, o cara usou um spray para fazer tudo isso. É uma pessoa que está fazendo isso. Deixa eu ver o que tem para cá aqui. Cuidado com o prego aqui. Tem mais nada aqui? Você viu a outra porta ali? De respeito total, né, velho? Oi? O que está escrito ali? Onde? Clone vai... Estive aqui. Paralho, mano. Deixaram a porta, mano, também? Fecha aí para o Paulinho, para ver. Clone, entre aqui e vai morrer. Entra aí, velho. Ouija, lixo, é isso que está escrito? Amor, cadê você? Vem. Vem cá. Eu não. Por quê? Aí fora é mais perigoso que aqui dentro. Está escrito Ouija, será? Ouija. Ó, nitidamente alguém que, tipo, aparentemente que é nosso mal, não sei, né? Ó, Carol, ali. Qual é a bolsa desse que você está falando? Ó, amor. É, até é isso. Tem um tapete, hein? Tem. Tem alguém morrendo e morrendo. Será que tem alguma coisa embaixo disso aqui, velho? Já viu? Deixa eu ver se ali. Não sei não. Hã? Será que... Eu queria ver se tinha alguma coisa embaixo. Um sótão, alguma coisa, mas não tem nada. Um papelão. Não, não mais nada aqui, né? Ali é o poço? É o poço ali. Ó, picharam o poço também, velho. Verdade, mano. Clone? Clone é o Bento Alvino. Bento Alvino. Tem alguma coisa nova lá dentro, mano? Ah, não vou entrar de novo pra ver, não, mano. Eu acho que está na hora de a gente dar uma pausa dessa, pelo menos, da do padre italiana. Porque está virando de ameaça, não é isso, mano? Está tensa, galera, ameaçando. E o que fizeram com o túmulo? O túmulo é lá atrás. Vamos lá ver? Para você que não está acompanhando, que acompanhou, na verdade, a série, é uma série de vídeos que conta a história de um padre, que esse padre, ele teve um relacionamento com a freira, eles dois tiveram um filho, e aí depois o padre enlouqueceu, matou a freira, depois matou a criança, e aí, depois ele se matou, né? Daí falam que enterraram a 1km da casa. Só que o que acontece, pessoal? Basicamente, a gente achou esse túmulo, e esse túmulo, por conta das gravações, alguém reconheceu e começou a zoar, começou a, tipo, a faltar com respeito a parada, tá ligado? Uma parada que a gente não queria fazer, tipo, nem mexer no túmulo. A gente achou e, tipo assim, não, vamos deixar lá porque... Uma falta de respeito, né? É o que os caras foram lá, vou mostrar pra vocês o que fizeram. Eu voltei aqui de dia com o pessoal, porque veio eu e o Juninho aqui à noite, a gente ficou meio com medo, meio cabreiro. Bom, mas é o seguinte, se alguém veio aqui procurar negócio, primeiro, tem que ser alguém muito burro, escreveu tudo errado, se for ameaçar, ameaça é certo. Passou muito tempo procurando esse túmulo, porque olha o tamanho desse daqui, então é alguém que provavelmente não tem nada pra fazer. Se não usa o tempo que você não tem nada pra fazer, pra pelo menos estudar, um pouquinho. Acho que tá faltando. Burro ainda. Tá, o túmulo é que tiraram a plantação, né, mano? Não, a gente não volta mais daqui, mano. A última vez que a gente tá vindo é agora, tá ligado? Gente, eu não vou... Eu, pelo menos, vou passar um tempo pra voltar aqui na casa do páreo, pessoal, porque é justamente por conta dessas ameaças. Eu vou focar na Orphan, que é outra série que eu tô fazendo. O quê? E picônia. Achou mais coisa aí, velho? Não viram. Não viram. E picônia. Cadê? Não viram. É a mesma pessoa que tá fazendo isso. Ó, aqui é o túmulo, amor. Ali é o túmulo. Só que eu acho que tá do mesmo... Picharam as pedras também, acabei de ver ali, ó. Tiraram o túmulo, tá vendo? Chitaram as flores de vocês. Chitaram as flores, aqui as nossas flores que a gente tinha colocado. Hã? Foi trocado esse portão. Foi trocado, Pio. O portão azul, era um portão azul, tá lá em cima. Eu vi um portão azul lá em cima. Mas, ó, fizeram o cruz aqui, ó. Aqui. Tiraram, ó. Fizeram aqui também. Mas, cadê a parte da cabeça que tinha? A mandíbula, sabe? Não sei, mano. Deixa direitinho o túmulo, mano. Vamos dar exemplo pra galera aqui. A mandeira. O Paulinho tá arrumando ali. É isso, né, rapaziada? O que que você acha, amor? Ridículo. Tristinha, né? Falta de respeito. Ridículo. Passar um tempo, inclusive, de vir aqui, né, mano? Não, é melhor. Vamos focar na off, que é a outra série que a gente tá fazendo, porque, imagina, a gente tá fazendo alguma parada aqui e encontra uns caras desse, mano. Não dá pra saber o tipo de pessoa que fez um negócio desse. Pra começar, é burro. Não, isso eu já sei. Eu já sei. Tô certeza. Era osso de quê que vocês... Eu acho que era de boi, né? Parecia, a galera tava falando de vaca, de boi, não sei. Quem que faz isso? Sem noção ao máximo, cara. Eu tô me sentindo observada, não sei vocês. Vocês sentem observada aqui? Porque é bem ruim, né? Você não tem visão. Vamos primeiro sair daqui, então. Melhor. Vai gravar ali em cima. Não, trocaram esse portão. Acho que foi aquele pessoal que a gente conversou do... Foi. Da plantação, né? Aqueles que cuidam, né? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu acredito que eu não vá fazer mais a segunda temporada da Casa do Padre por conta dessas pessoas, mas vamos continuar e focar na série da off. Se você não tá acompanhando, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo pra vocês assistirem. É isso aí, né, galerinha? A gente queria fazer, né, cara? A gente tava com expectativa de fazer a segunda temporada. A gente tava, cara, a gente tava muito animado pra segunda temporada da Casa do Padre. Tipo, muito... Que nem a gente fez a da offa. A gente ia tentar conversar com o morador. E se pá até com a pessoa da plantação, tá ligado? Só que não dá, mano. Não dá porque... Eu garanto, se a gente voltar daqui um, dois meses, vai tá pior ainda, velho. É ridículo. Bom, já falei. Quem fez isso tem muito tempo de sobra. E é um idiota, basicamente. Porque, na verdade, o ser humano estraga tudo, né? Não preciso falar muito. Dá pra ter uma noção só olhando pro ar. Tá tudo destruído. Tudo bem que tá abandonado, mas precisa destruir? É ridículo. Só isso. Ainda mais que isso aqui, ó. Consegue ver por aí. Galera pichando fazendo as paradas, né? Então, provavelmente, essa imagem aqui, esse vídeo aqui, vai ser um dos últimos que eu vou postar aqui no canal, até por conta disso que tá acontecendo. Mas, quem sabe, algum dia eu volte aqui. Mas, no momento, eu acho que eu vou deixar a casa do padre um pouquinho de lado e vou focar na ofa. É melhor pra minha... Pra minha segurança e pra segurança também dos meninos. Então, tipo... É basicamente isso, pessoal. Então, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Clica aí no botão de gostei pra mais vídeos aí no canal. Obrigado mesmo. Tamo junto a vocês que acompanharam essa série aí. Obrigado, amor, por ter vindo. Tamo junto. Você viu? Tá vindo de baixo, então. Tá vindo de baixo. Última vez, casinha do padre. Eu quero conhecer pra cá, mano. Hello. Grava, grava. Pra cá, grava. Olha lá, rapaz ali atrás ali. Os caras ficaram carando aí, né? Os caras nem saem da frente, mano. Eles ficaram olhando. Caraca.